Música Morena da saia curta, cintura de violão Com esse teu bem quebrado, conquistou meu coração Conquistou meu coração Há tempo que não te vejo Eu sou dama do por ti Só quero te dar um beijo Meu nome é Edinaldo Bacrales Jesus Conhecido como Naldo Atualmente eu moro na Mantiba Minha família mora toda no Candial Faço parte da banda Sambadouro do Nordeste E faço composições também A minha profissão de carteira mesmo é pedreiro Mas hoje eu sou comerciante Sou microempreendedor Tenho um mercado, trabalho pra mim mesmo E é até mais fácil pra Você tá ali tocando, tá compondo música É bem mais fácil Agora eu vou cantar uma música que é O Nordeste Brasileiro Que é da composição da minha tia Leide Boa! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil é o Brasil. 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 Amor mais Deus, amor mais Deus, delegado, amarei. Cheguei na delegacia, venha a dar um cheque, delegado, peguei um pouco ao menino que quer. Recebi a autoridade, não diga o que dizer, delegado, me dizendo, me leva a si, é. Amor mais Deus, amor mais Deus, delegado, amor mais Deus. Amor mais Deus, amor mais Deus, delegado, amor mais Deus. Essa música foi inspirada, o título dela é Senhor Delegado. Essa música foi inspirada, eu conversando com um advogado. Aí eu perguntei a ele, você é doutor de quê? Ele disse que era doutor. Eu perguntei doutor de quê? É doutor médico, advogado, o que é? Ele disse assim, não, eu sou advogado, sou delegado e sou juiz. Aí eu fiquei batendo papo com esse senhor, conversando sempre com ele. Aí ele disse assim, me leva mais eu para eu fazer o samba com você. Eu falei assim, vamos, aí nasce a música, Senhor Delegado. E hoje a gente canta, eu cheguei na delegacia, né? Aí a música, o título é Senhor Delegado. Eu vou ver dois me visitar, vou ver dois me visitar, vou ver dois me visitar. Com pé da galbeira, na pera do rei da melda Amanhã eu vou lá me chocar Com pé da galbeira, na pera do rei da melda Amanhã eu vou lá me chocar Com pé da galbeira, na pera do rei da melda Amanhã eu vou lá me chocar Com pé da galbeira, na pera do rei da melda Amanhã eu vou lá me chocar Arrela, oh arrela Arrela, arrema arrela Arrela, oh arrela Arrela, arrema arrela 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 Com pé da galbeira, na pera do rei da melda Arrela 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 Com pé da galbeira 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 Cada vez que nasceu, cada manhã eu vou dar o sol Eu vou ver o marê, vou ver o marê, vou ver o marê Eu vou ver o marê, vou ver o marê, vou ver o marê No momento está crescendo, mas a gente tem que incentivar mais as crianças Que é para crescer mais ainda Porque aquele que vai gostando, vai fazendo um grupozinho deles mesmo e vai crescendo Aí o samba não morre Mas se deixar parado, incentivar as crianças, a tendência é de morrer Porque hoje não tem... Hoje, na região aqui, se você procurar um sambador, pode fazer um samba ali, nem acha Tem muito aí, mas nem sabe E pegar o pandeiro e bater de qualquer jeito, não é sambador O sambador tem que ver o som da viola e saber bater o pandeiro Porque se não souber, o samba não presta Então vai atrapalhar Quando a gente chega no samba E tem um bocado de beba, a gente tem que empurrar para lá Tem que bater certo, bate certo ou não bate No meu samba, que eu estiver sambando, o cara bate o pandeiro certo, ele sai junto de mim Se não atrapalha Eu acho bom porque vai incentivar as crianças E o mais velho chamar aquela criança que gostar do samba Para chegar para escutar, para ir aprendendo Para juntar outra nova geração de sambador Que não está tendo sambador E se as crianças não aprenderem, o samba vai cair Porque os mais velhos, ficando mais velhos, vai morrer na metade Porque não vão morrer por tão sempre mesmo Então, para continuar o samba, a cultura Se não a cultura cair, a cultura não pode cair Tem gambiarra, rock, tudo ia Ia não, vai, na hora que a gente chama tem que ir Para fazer o samba Outra semana mesmo nós sambou aí, ó Saímos aí de 5 horas da manhã Ele e ele, o Damiá Pau do dia a noite toda Meu nome é Demetro Ferreira de Jesus Morador do Candial 2 Eu comecei sambar desde pequeno E no momento Samba aqui na região, quem fazia a gente Todo mundo vinha chamar a gente para fazer samba aí na região E eu faço até hoje No momento, Helene Chamou a gente para entrar no grupo de sambador do Nordeste E estou até hoje e não saio mais E muita arte de samba aí Eu faço arte em todo canto É arte de samba, arte de predeiro Faz tudo De carpinteiro Vou em tudo De roça, trabalho de enxada aí na roça Faz tudo No samba eu comecei primeiro que ela Aqui eu sou velho, tenho 64 anos de idade E ela é muito maior do que isso Então eu dizia de menino com Na base dos meus 7 anos Já sabia bater pandeiro Encorava de couro de gato De raposa, de prego assim Esquentava no sol, no fogo E pecava lá a mão para dentro Era o dia todo com pandeiro aí na descida da lagoa Para acabar de aprender O tempo todo Até aprender Tambor, pandeiro Eu aprendi sozinho Ninguém me ensinou Bato tambor, canomé também Já bati muito E bato até hoje Se precisar eu bato até hoje Eu que parei um pouco Mas no lugar que não tiver cabra Eu pego e bato a noite toda Quando ela vai fazer samba aí Os calombezeiros chamam para a gente sambar Ele não quer ver o samba da gente E quem tem que segurar no tambor é eu Para bater E cantar também Se não cantar não vai, né? Só bater sem cantar não dá certo Ah, eu sou muito mais ruim do meu pai Quando ele estava enxergando eu ia mais ele Eu fui para um samba mais ele em Biritinga Samba mais ele Samba bem muito mais hora E fora os daqui que ele me levava para a gente Me chamava que eu morava no Mantiba Hoje eu moro aqui Manda mantinha para ir para samba mais ele Cantar rei Samba roubada Tinha semana que nós No meio da semana fazia dois samba aí Roubando o olho E comendo água Samba e comendo cachaça Porque no seco, no raião Essa música que eu vou fazer agora É um estilo cadrombé, né? Que canta muito nas casas do cadrombé E quando a gente vai cantar Assim, fazer o samba na casa dos pais de santo Que convida Eles mandam eu cantar a música Do cadrombé E nasceu essa música Na minha cabeça E eu continuo cantando Porque o povo gosta e pede para cantar É... Vaqueiro malvado Simbora, Ronaldo Que vaqueiro é esse Que entrou no meu sobrado Pegou a doia preta E tirou do meio o gato A fazenda não é minha Que estava de quase alugar Oado não é meu sobrado E na minha cabeça Ah, e ele vai se depender Se tinha participado Que não era meu sobrado Oado não é meu sobrado Oê, sou vaqueiro malvado Oê, sou vaqueiro malvado Esse deixou no meio cercado Pegou a nuvia preta E tirou do meio usado A fazenda não é minha Estava de parte a lugar Oê, sou vaqueiro malvado Oê, sou vaqueiro malvado Oê, sou vaqueiro malvado E essa aí foi a música Que foi feita pela minha tia Lene E agora para fechar Vamos cantar aí um samba de banco Que é a famosa chula Vamos lá Oê, sou vaqueiro malvado 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 Meu coração só malpita Você mora e não Mãe guardei dois aviões pra tirar Mulher que a sua voz é minha ioiô Mulher que a voz é minha ioiô Mulher que a sua voz é minha ioiô Mulher que a sua voz é minha ioiô Eu quis pra te ver São Paulo, mulher Eu quis pra te ver São Paulo, mulher Eu quis pra te ver São Paulo, mulher Eu quero agradecer o pessoal da Diversidade Cultural do Favela de Saí e o belgo Becartes Arame. Eu quero agradecer o pessoal do Favela de Saí